Você que faz parte do programa Bolsa Família, fique atento, o debate aconteceu, saiu o resultado dessa primeira etapa, olha, foram 257 emendas apresentadas, ou seja, o Bolsa Família passará por um processo de mudanças, essas emendas são alterações, são propostas, aquelas que a gente vinha falando. As principais propostas, como eu vou trazer para você aqui, a possibilidade do aumento em dobro para o Bolsa Família poderá acontecer, o aumento aí também para o Bolsa Inclusão de R$ 600 para R$ 1.200 poderá acontecer, teremos também o aumento em dobro para as grávidas de R$ 50 para R$ 100 também poderá acontecer, o aumento de R$ 50 para R$ 100 para as crianças com 7 anos acima que estão no Bolsa Família também poderá acontecer. São 257 emendas que foram apresentadas e o debate, o resultado foi o seguinte, falei no vídeo anterior, muita gente estava questionando, Alex, e agora como fica essa situação? Então, você que não entendeu, primeiro, deixa eu logo explicar aqui todo esse processo, tá? É o seguinte, pessoal, os debatedores, eles defendem o Bolsa Família como o primeiro passo para assegurar direito à renda mínima incondicional. Essa medida provisória que foi debatida nessa terça-feira, dia 25 de abril, recebeu 257 emendas, alterações do Bolsa Família. A votação agora está prevista para o dia 3 de maio na comissão mista. Alex, como fica toda essa questão, toda essa situação? Então, só para você entender, eu quero que você entenda logo o projeto, o projeto do Bolsa Família e o que de principal vai acontecer. Então, olha no teu celular, no notebook, que diz o seguinte, o novo Bolsa Família do presidente Lula, como você já está vendo. O que é? É um programa de transferência de renda para famílias carentes. Quem pode receber? Famílias inscritas no Cade Único com até R$ 218,00 por pessoa. Teve uma inscrita nossa que disse, Alex, minha carteira é assinada, mas eu só trabalho três dias por semana e a minha renda não chega a um salário mínimo. E eu perguntei, como assim, assinar uma carteira com menos, um salário mínimo? Estou esperando a resposta até agora. Mas, você junta aí o que você tem de renda e divida pelo número de membros. Ela disse, eu tenho três filhos comigo, no caso, o grupo é formado por quatro. Então, você junta a renda e divide pelos quatro, não pode passar esses R$ 218,00, tá? Quanto cada família receberá? O valor base do benefício é de R$ 600,00 por família. No entanto, receberão valores extras assumidas que tiveram ou tiverem crianças, adolescentes e grávidas. Crianças de até seis anos já estão recebendo. As crianças com sete anos acima, adolescentes, jovens e as grávidas, só vão receber R$ 50,00 a partir do mês de junho. E isso vai ser alterado se a gente conseguir a maioria dos votos. Quanto é o valor extra? Hoje, paga R$ 150,00 por crianças de zero a seis anos, onze meses e trinta dias. R$ 50,00 por dependente de sete anos até dezoito anos incompletos e R$ 50,00 por cada gestante. Quais as condições para continuar no pagamento, para continuar no programa? Primeiro, comprovar a frequência da escola dos filhos, manter atualizadas as cadernetas de vacinação da família inteira. Grávidas deverão fazer acompanhamento pré-natal. Crianças até seis anos terão que fazer acompanhamento nutricional. A forma de receber diz, a Caixa Econômica disponibilizar o valor para saque ou crédito em conta bancária. Isso já acontece. O pagamento será feito a responsável pela família, preferencialmente a mulher. Então, esse aqui é o foco atual, o que diz sobre o novo Bolsa Família. Essa é o resumo da medida provisória. Então, o que vai ser alterado? Duzentas e cinquenta e sete emendas foram apresentadas e houve várias discussões. Por exemplo, alguns, teve a participação de vários especialistas e eles levantaram a nossa bandeira. Alex, qual foi a bandeira que foi levantada? Por exemplo, como é que você chega para receber seu Bolsa Família ou o valor está bloqueado? Então, eles estão defendendo o quê? Que haja mudança na forma de bloqueio, que mude as regras. Ponto para a gente. O que a gente vem falando, tem que mudar essa regra. Então, deixa eu explicar tudo para você. Mas antes, você já deu joinha aqui, já deu like? Importante, faz isso aqui. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho. Em sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo próprio, tu irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao Canal Campeão. Deixa eu mostrar logo aqui os pagamentos que ainda vão ser encerrados nessa semana. NIS 7, aliás, NIS 8 e 26 de abril, NIS 9 e 27 de abril e NIS 0 e 28 de abril, próxima sexta-feira. E aí estão encerrados os pagamentos do Bolsa Família. Quando for em maio, voltará a partir do dia 18. Dia 18 o governo já deu um ok, já confirmou três situações. Então, vai ter antecipação para quem mora no Rio Grande do Sul, as cidades que estão enfrentando a seca. Vai ter antecipação para cinco municípios no estado de São Paulo, aquelas cidades que estão enfrentando aí aquelas tragédias das fortes chuvas. E também os índios e anumames também terão os pagamentos antecipados. Três situações. Então, quem tem NIS 1, 2, 3, até o NIS 0, todo mundo começa a receber a partir do primeiro dia, dia 18 de maio. Essa é a antecipação, tá? No estado da Bahia, está tendo muita chuva em vários municípios. A gente está aguardando o governo, através do ministro Eto Dias, confirmar também antecipação para essas cidades no estado da Bahia. Se isso for confirmado, daqui para lá, a gente vai trazer aqui essa informação de forma oficial. Beleza? Tranquilo aí? Certinho? O que tem também de alterações. Por exemplo, alterações. O governo já confirmou que uma nova lista de aprovados, agora para o mês de maio, ou seja, novas famílias vão entrar. Infelizmente, uma nova lista de bloqueios vai acontecer de novo. Mas, o que a gente está pensando aqui, eles debateram, colocaram em pauta. É a questão de mudar a forma de bloqueio. Então, isso poderá acontecer, Alex? Poderá sim, tá certo? Então, é importante a gente estar atento aí a tudo isso. Ok, pessoal? Então, bora lá, gente. Aos detalhes. Olha, os representantes da sociedade civil, eles participaram desse debate e defenderam a nossa bandeira. A aprovação da medida provisória 1164-23, que recria o programa Bolsa Família, com um passo importante para assegurar a todos os brasileiros o direito a uma renda básica. O debate foi promovido pela Comissão Missa, que analisa a medida provisória. Essa medida provisória do Bolsa Família, ela tem validade de março, abril, maio e junho. Então, o governo, até junho, até o dia 30, vai ter que debater se concorda, o Congresso concorda com essa medida provisória, ou se altera. Está tendo aí 257 alterações. Cada uma delas deverá ser debatida. Esse debate, eles sugeriram alterações nessa proposta e divergiram sobre o trecho que suspende, por exemplo, empréstimos consignados para quem recebe o benefício de prestação continuada do BPC. O texto, publicado no Diário Oficial da União, no dia 2 de março, estabelece o valor mínimo de R$ 600 para as famílias cadastradas no programa, mais R$ 150 para crianças de até 6 anos e R$ 50 para os dependentes entre 7 anos, adolescentes e jovens até 18 anos, mais R$ 50 para as gestantes. E todas essas famílias, independente se conseguir emprego ou não, tem que ter uma renda per capita de R$ 218. O presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, o Leandro Ferreira, ele afirmou que o texto proposto pelo governo pode ser aprimorado para incorporar na prática a diretriz de uma renda básica. Ele falou, o Bolsa Família pode ser concebido como um primeiro passo na direção da renda básica universal e incondicional. Esse aqui é o Leandro Ferreira. Ele defendeu a forma dos bloqueios. Aquela bandeira que a gente tinha levantado aqui, vocês estão lembrados? Pois é, ele e outros também levantaram essa bandeira, gente. Olha só aqui, esse aqui. Ele levantou a bandeira. A gente está na expectativa, porque como foi apresentada essa emenda, essa alteração, poderemos sim ter mudanças na forma de bloqueios. Entre as alterações sugeridas por ele, está a obrigatoriedade de atualizar os valores do Bolsa Família. Ou seja, sempre que houver um aumento no salário mínimo, também possa ser passado um aumento aí para o Bolsa Família, para não ficar o salário mínimo subindo, inflação subindo, Bolsa Família para trás. E aí ele sugeriu que haja um aumento periódico. Beleza? Outra coisa, ele pediu que evitasse a formação de fila. E ele deixou bem claro, ninguém deve ficar sem um benefício por mais de 40 dias se estiver dentro dos critérios estabelecidos na fatura da lei. Aliás, na futura lei. Ou seja, o que vai ser aprovado é, se você, por exemplo, foi suspenso hoje, bloqueado hoje, fez atualização e está tudo em ordem, então não pode passar de 40 dias. Se você nunca recebeu o Bolsa Família, fez seu Cade 1 pela primeira vez, está tudo ok, tem que ser avaliado dentro de 40 dias e avisar. Pronto. Esse mês você será contemplado. Será contemplado. Então, essa é a questão, tá? Então, ele disse outra coisa. Como é que pode alguém chegar no posto de saúde para tomar vacina e quando chega lá descobre que não tem vacina? Ou seja, por conta disso, o benefício dessa família será bloqueado. Então, o governo tem que dar condição. Diz, todas as crianças devem ser vacinadas. As mulheres, as grávidas devem ter aí, devem fazer o seu exame periódico. Aí, quando chega lá, não tem condição. Falta vacina, às vezes falta médico. E aí, vai perder o benefício, vai ter o benefício suspenso. Então, tem muita coisa que tem que ser evitada. Ou seja, uma dessas é justamente isso aí, alterar essas regras. Outra coisa, deve ser apresentada uma regra, um comunicado antes de bloqueio. Em vez de você ser bloqueado para depois atualizar, primeiro aviso. Você tem um mês, aquele que a gente vinha falando. Você tem um mês para atualizar. E aí, depois disso, a data prévia atualiza, vê, está tudo em ordem, segue. Atualizou, a data prévia conferiu, tem realmente o erro. A pessoa conseguiu o emprego, ultrapassou a renda dos R$ 218,00, então não tem o que fazer. Nesse caso, é bloqueado. Agora, tem que avisar antes, tá? Então, são 250 emendas. E agora, como a expectativa é que o parecer do relator deputado, o doutor Francisco Lado Piauí, sobre essas 250 emendas que foram apresentadas para alterar essa mídia provisória, seja discutido de forma definitiva para começar a votação, no dia 3 de maio. E ele disse, embora saibamos que a discussão sobre a renda básica já pode ter alguns gatilhos na medida provisória, precisamos considerar outras variáveis, como o novo marco fiscal, a medida tributária, para que a gente possa aperfeiçoar o PPA e outros instrumentos orçamentários, falou o relator. O relator é esse aqui que eu vou mostrar para você, o Alberto Neto. Inclusive, ele defendeu aí a volta do empréstimo. Esse aqui já é o Alberto Neto, né? Ele defendendo a volta do empréstimo consignado para os beneficiários do BPC, onde muitos beneficiários ficaram revoltados com esse tipo de suspensão, tá, gente? Outra situação é que foi aprovado, e agora teremos o segundo turno na votação, é a Câmara dos Deputados aprovou com urgência a PL das fake news, né? Com isso, o projeto de lei pode ser votado em plenário, sem precisar passar pelas comissões da Câmara, o que vai acontecer já terça-feira, próxima terça-feira, dia 2 de maio. A Câmara aprovou, com isso, o objetivo da proposta é estabelecer regras para evitar a disseminação de informações falsas nas redes sociais. A urgência foi aprovada por 238 votos favoráveis e 192 votos contra, tá? Ou seja, tinha muitos também parlamentares, empresas, muita gente aí espalhando fake news, né? Por exemplo, teve aí parlamentar dizendo, ah, vai acabar o Auxílio Brasil, que na época eu disse, não, vai acabar o Auxílio Brasil. Teve gente que disse, vai acabar o Vale Gás, gente, não vai acabar o Vale Gás. Quando o pessoal levantou essa situação em que o Auxílio Brasil ia acabar, disse, olha, vai ter apenas uma mudança. O novo governo, o governo Lula, vai só mudar o nome de auxílio para a Bolsa Família e mais. Vai apresentar propostas de colocar novos benefícios. E foi o que deu, 150 por crianças até 6 anos, grávidas, as crianças acima de 7 anos. Então, tem muita gente que tem que responder por isso, né? E agora, com essa aprovação dessa fake news, nós teremos agora, dia 3 de maio, terça-feira, a continuação desses debates, tá? Então, é importante, tá, gente? Teve gente que disse, o Alex, é verdade que as mães-chefes sairão do programa Bolsa Família? Se você viu isso aonde, querida? Não proceda a informação, tá? Então, tem gente que espalha notícias, né? Tem gente aí que fica, inclusive, pedindo voto. Ah, vota em fulano, ah, vota em ciclano, depois se arrepende, né? Mas aí, já conseguiu formar opinião e fazer com que muita gente votasse errado. Então, é o tipo de coisa a pessoa tem que entender. Você deve influenciar para o bem e não para o mal, tá? Eu sou influenciador, trago informações verídicas, oficiais, como você me acompanha diariamente aqui, tá? Então, quando são rumores, a gente fala, olha, é uma expectativa, há rumores, especulações. Então, não é oficial, é extra-oficial. Quando o governo dá um ok, quando assina, quando dá tudo certo, sai no site oficial, a gente diz, agora é oficial, deu certo. Então, deu certo o debate, próxima semana teremos outro debate, tudo está se preparando para acontecer a votação em junho. E aí, a gente está na torcida, que seja aprovada aí os R$ 1.200 das mães-chefes, a continuação do Vale Gás, seja um programa para todo mundo, né? Que todo mundo que receba o Vale Gás e cumpra as regras tenha direito. Então, é isso que a gente está aguardando, tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo WhatsApp, Linha do Tempo ou Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Ó, agora em abril ou maio, o presidente Lula e o ministro Edton Dias devem anunciar a qualquer momento o Desenrola Brasil e o Bolsa Internet estamos aguardando, tá, gente? Pernambuco, 10 terceiro, a novela continua. Tem gente que está dizendo aí que poderá ter empréstimo para pagar o Bolsa Família em Pernambuco, mas são rumores, especulações, né? Nada oficial, a gente está aguardando, inclusive, que a governadora confirme isso e fale também do que ela prometeu pagar R$ 300 às mães que têm crianças até R$ 600. Muita coisa está sendo debatida, tá? Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente. Que Deus nos abençoe, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.